Olá, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal. Hoje a gente vai com uma convidada super especial, vocês já estão vendo, a Agnes Brista. Gente, ela tá dando show com a Martina, aquela menina enfesada, como falam lá na minha terra, no sul, né? Não leva desaforo pra casa. Tudo bom, Agnes? Como é que você tá? Tudo bem, Luciana, tô bem. E você? Oi, todo mundo. Que legal. Vamos falar um pouquinho assim, a gente teve essa época toda da pandemia, né? O pessoal da área artística, todo mundo recolhido, os trabalhos, e você recebeu esse convite. Como que esse convite chegou pra você? Foi através de um teste? Conta pra gente. Na verdade, foi através de uma apresentação do meu curso. Eu estudo teatro na Cal, né? Faço curso técnico e quando vai chegando ali o final, a própria escola promove um encontro com produtores. A gente se apresenta, a turma inteira. E por ser por pandemia, a gente fez online o que teve lá o seu ganho. Porque a gente apresentava a princípio cenas de teatro, porque tem uma linguagem um pouco diferente. E desse ano a gente teve a oportunidade de fazer por Zoom, como a gente tá fazendo agora, fazendo textos audiovisuais e monólogos. Então, e mais produtores puderam ir. É só enviar um link, eles entravam. Então, foi muita gente. Foi muito bom, deu uma resposta muito boa pra turma. Eram mais de 150 alunos. E um dos produtores que tava lá era o Guilherme Gobe, que é quem faz a produção de elenco dessa novela. Ele me viu, achou que eu tinha uma idade ali parecida com a personagem. Tava falando de um tema estranhamente parecido também com o que tem o tema geral da novela. Falava de uma relação com o pai. Casava mais do que, enfim, eu poderia imaginar. E aí ele achou que eu poderia ser chamada pra fazer o teste. Aí, quando ele viu o sobrenome, ele percebeu. Ah, calma aí, é o sobrenome do ator que já tá contratado pra fazer o pai. E aí, sim, ele foi atrás e descobriu que era o meu pai. Chegou a telefonar pro meu pai. Sim. Aí ele chegou a telefonar, porque era isso. Eram muitos, muitos alunos. Eram 150 pessoas. Você assistia e só no final você pensava. Ah, legal, bacana, deixa eu ver aqui na lista, né? É, o seu nome. E aí ele entrou em contato comigo. Falou que o teste seria pra personagem que é filha do meu pai. Perguntou se tudo bem trabalhar com meu pai, claro. O meu pai também respondeu, ah, eu adoraria. Não vou abrir uma porta pra ela, mas também não vou fechar. Se ela conseguiu sem você saber, acho incrível, acho ótimo. E aí eu fiz o teste, muito nervosa, também online, por causa da pandemia. E passei pro teste, foi bem legal. Gente, eu não sabia dessa parte. Que legal, cara. Quer dizer, a família toda acabou vibrando junto, né? Porque, imagina, ele receber que ia ser você e você também saber que ia ser ele. Muito legal, muito bacana. Eu já vinha vendo ele se preparando pra esse trabalho há muito tempo, mas eu nunca imaginei que ainda estavam procurando alguém, que poderia ser alguém da minha idade, porque essa personagem mudou de idade também. A princípio ela teria 15 anos e aí eles foram repensando ao longo da pandemia pra aumentar a idade dela pra 17, aumentar a idade da irmã mais nova também pra 15. Foi algo do universo. Foi. E tudo online por conta da pandemia, o que foi bem louco. Deixa eu te perguntar. A gente já tá vendo, né, a Martina e Tina, como eu já disse, ela é essa menina, essa jovem estourada, né, que não leva desaforo pra casa, né, quer ser jogadora de futebol como pai e tal. Como é que você definiria ela? O que mais te encanta nela? Vamos falar um pouquinho da Tina. Ela tem essa coisa bastante diferente de mim, na verdade, que é essa energia muito vibrante pra briga mesmo, pra enfrentamento mesmo, mas eu acho que o que me encanta muito nela é saber a vulnerabilidade que tem por trás. Isso eu acho muito legal. Quer dizer, as inseguranças que, na verdade, ela também tá tentando esconder com essa marra toda. Ela é muito assertiva, ela sabe exatamente o que ela quer, mas especialmente quando ela entra no campo do romance, é muito, pra mim, muito especial o quão inapropriada ela se sente. E é isso, a resposta dela é imprimir quando ela se sente muito inapropriada, o que eu acho muito legal, muito diferente do que eu vivenciei também na minha vida, então é muito legal eu conseguir transmitir essa briga, essa marra e essa agressividade quando você não sabe o que fazer. Acho que é o que eu mais gosto nela. Você chegou a ver algum filme, assim, de repente que o diretor te passou alguma coisa, analisar, ver essa personagem, fala um pouquinho também. Sim, eu assisti a Tipo, é uma série que tem no Netflix, que é de um garoto que tem autismo, e a irmã mais nova dele, eu achava até que era a irmã mais velha, mas não, a irmã mais nova dele é uma referência pra Tina. Ela briga, pelo que ela não acha justa, ela briga antes de tentar conciliar numa conversa, ela vai pro tapa, mas ela é muito protetiva desse irmão também, que tem uma coisa parecida com que a gente vai ver também com a Tina e a Bianca, que é uma menina que é mais protegida e tal, então também tem essa energia de proteger. E é isso, de falar sem pensar e de ter as suas primeiras relações amorosas agora e se ver num lugar de não saber o que fazer. Então foi uma boa referência essa. Que bacana, que bacana. E vem cá, você diz então, vocês são muito distantes então. Você é Agnes, tipo, na hora de uma confusão, não gosta de se meter em confusão, não gosta... Fala um pouquinho dessa diferença e se você acha que vivendo essa menina há tanto tempo, não sei quanto tempo foi esse processo de vocês, você acha que trouxe um pouco dessa coisa da Tina pra você? Alguma coisa? Foi um ano de processo, né? Eu realmente sou mais de conciliar do que de partir pra cima. Eu sou formada em psicologia também, então pra mim a conversa vem sempre em primeiro lugar. E eu acho que dá pra resolver as coisas na conversa. Mas foi legal estar nessa... Estar com essa garota, né? Vivendo um pouco a vida dessa garota que não... Que não pensa muito antes de falar, porque me deixou um pouquinho mais assertiva também. Que é isso, a gente vive muito dentro da nossa cabeça e às vezes a gente se perde aqui dentro. Nossa bolha, né? Essa assertividade, né? É. Exatamente. E ela é assertiva, eu acho que eu consegui trazer isso. Espero que isso permaneça comigo, porque tem o seu trunfo também. Saber o que você quer e conseguir botar o pé no chão com certeza, sem medo muito de quem pode... Enfim, o que as pessoas podem pensar a respeito. Ela pensa um pouco menos nisso e isso é bom também. Eu vejo essa positividade nisso. Não, muito legal. E outra coisa bacana que tem é a questão da... Muitas meninas vão se identificar, né? Muitas adolescentes vão se identificar com a Tina. Quantas a gente vê por aí, que é o que você falou. Elas têm essa casca de ser forte por fora, mas têm a vulnerabilidade. E você já deve estar sentindo um feedback? É bem legal, porque ela tem esse lugar romântico, né? Ela claramente tem um interesse romântico ali por um cara, mas ela não é muito o que se espera a princípio de uma mocinha romântica. Ela não precisa de alguém para defender ela. Eu acho isso muito legal, importante de ser visto também. Acho que dá uma quebrazinha ali do que é esperado e, com certeza, isso abarca mais gente, especialmente gente que não se via na TV muito antes, né? Aquela moça que está apaixonada e tal, mas que não acha que o cara tem que defender ela, não espera que o defenda. Enfim, acho que é essa pessoa que eu estou representando ali. Isso é legal. Eu acho que tem muita gente se reconhecendo, sim. Que legal. E vem cá. Pouco tempo de novela. A gente até já comentou um pouquinho que o casal Tina e Tigrão já caiu no gosto do público, né? Inclusive, a gente estava comentando antes, já tem até hashtag tigrina. Menina, fala um pouquinho, como é que você acha legal, né? Sei que não dá para dar spoiler, mas o que você acha legal desse início, desse casal? Porque ele também, com os problemas dele, né? Lá, ele tem muita coisa de falta de afeto do pai, né? Tanta coisa. E ela, ao contrário, não. Ela tem uma família muito afetuosa, apesar de todas as dificuldades, né? Queria que você falasse um pouquinho o que você acha mais legal desse encontro, desses dois aí, do tigrina. Eu acho isso... É, foi uma coisa que me chamou bastante a atenção deles dois, que é... Os dois têm uma personalidade claramente parecida, né? Tem um esquentado dos dois que não levam desafio para casa. Não é à toa que o primeiro encontro deles é um esbarrão que poderia culminar uma briga, mas tem algum reconhecimento ali, né? A gente até conversou e o quanto que o interesse não surge justamente porque você briga com alguém que esbarrou com você e a pessoa não recua, a pessoa vem para cima. E isso pode chamar atenção. Acho que é isso que chama atenção do outro no momento que se encontram, né? Até então estão acostumados a brigar e a outra pessoa recuar e, de repente, eles brigam, a outra pessoa responde e isso... Instiga. Isso instiga, isso se reconhece, né? Isso gera um reconhecimento na hora. Eu acho que isso é uma coisa curiosa, mas o que você trouxe também é muito bom, né? As confusões da vida dele estão mais no núcleo familiar. O meu núcleo familiar é na paz total. Onde tem mais confusão, acho que para a Tina, é na escola mesmo. Mas o lugar de rixa estaria mais no colégio, a paz em casa. E o curioso é como ele tem essa rixa em casa e, no colégio, não é tanto assim. Ainda que tenha essa implicância com ele vir de outro lugar social, em relação à escola, a gente vai vendo ao longo da novela que quem arruma mais confusão na escola é ela do que ele. E vai ter esse triângulo amoroso aí, então. Soraya, Tina e Tigrão. Isso daí a gente vai ver um tempo. Ela já está interessada por ele também, né? Tina fica possessa quando vê o beijo, né? Vai enfesar. Então tem muita história. Esse lugar de não saber lidar com a vulnerabilidade, né? Que é, mais uma vez, olhar e dizer... Como assim, eu estou sendo preterida? E lidar de uma forma bem imatura. Acho que é isso que ela mostra, né? O ciúme, um ciúme nesse lugar agressivo, tem a sua imaturidade e é esse lugar dela não saber como lidar. E, por causa disso, ela partiu para trás. Tá, que é o que eu vejo muito nela. Falar um pouquinho, então, dessa família do neném. Eu conversei com a Michelle, né? Machado, que é a sua mãe. Eu falei, gente, o que esse homem tem que ele consegue reunir em casa duas ex-mulheres? As duas filhas? Eu falei, ou esse cara foi um grande marido, ou não foi um grande marido, é uma grande pessoa. Como é que você entende isso? Tipo, viver nessa irmandade todos lá, assim. Porque haja civilidade, né? Não é comum a gente ver isso. Pois é, eu acho que a gente é uma família muito unida que está passando por coisas muito difíceis, né? Então, a união aumenta. Eu acho isso muito bom. O lugar do grupo, vivendo em prol de uma família, e torcendo em prol de uma família, e isso não gerar conflito. É uma família que tem que lidar com o mundo, que está impondo as suas dificuldades para esse núcleo familiar. É a dificuldade financeira, é a dificuldade do próprio neném, que é quem pode gerar mais retorno financeiro, tendo dificuldade de voltar ativa, né? A dificuldade do coração da irmã mais nova, que também une todo mundo. Isso tudo é mais lindo, como é mais união do que de rixa, porque é preciso unir, é preciso estar em grupo para enfrentar tudo isso que essa família enfrenta, vira um organismo único, querendo sobreviver. Porque eu acho isso muito lindo. Eu acho que é isso que essa família traz, né? Você está cercado ali, né? Depois a gente vai falar também do teu pai, que tem essa relação, mas, pô, você está cercado de Elisabeth Saval. De Caruso. Fala um pouquinho também dessas trocas, Carol Garcia, Michelle. Ah, gente, é isso. A gente tem muita semifamília, né? A gente gravou muita coisa. Acho que não teve uma semana que a gente não reuniu esse núcleo. E eu aprendi muita coisa, seja só assistindo ou seja escutando mesmo, às vezes, um exemplo do passado, de alguma coisa que eles viveram. Tudo isso ajudou muito. Qualquer toque, qualquer coisa. E era uma família que se dava muito toque e que indicava muita coisa, que facilitou muita coisa, que, a princípio, poderia levar mais tempo. Às vezes, coisas simples, tipo o posicionamento de câmera, que eu zero entendia e durante muito tempo eu achei que estava atrapalhando ali. Porque se eu tivesse que... Eu estava tentando absorver essas informações novas que é entrar na audiovisual e o meu medo era mas, calma aí, eu estou conseguindo fazer meu trabalho e isso. Tem um momento, tem um clique, né? E isso também faz parte de entender do trabalho. Quando você entende, fica tranquilo. Mas eles facilitaram muito a vir isso mais rápido, com certeza. Vem cá, a questão do futebol. Você chegou a jogar alguma vez na sua vida? Curte, nunca viu, nunca tinha jogado. Só um pouquinho aí que a gente está vendo que tinha que dar uns dribles bons lá. Antes da novela, eu nunca tinha jogado. Fiquei bem nervosa quando disseram que teria isso na personagem. Fiquei da minha inabilidade. Quis deixar muito clara a minha inabilidade para isso. E a gente estava ali com a preparação com o Jamiro Gomes, que é um jogador do Botafogo e do Grêmio. E ele ajudou a gente. Nossa, fez um milagre na gente, especialmente em mim, eu tenho que ser sincera, que a Camila mandava bem. Mas a Camila disse que não jogava, também não jogava, não. Ela também me disse isso, mas você tinha que ver ela já nas primeiras aulas. A Camila tem toda a história linda dela com dança. Ela é firmada em dança, ela dá aula de dança. Eu tinha um pânico de levantar numa festa para dançar, para você ver o nível que a gente estava. Tive dificuldade, tive bastante dificuldade, mas é isso. Acho que a gente encontrou um professor ali, que é o Jamiro, que não desacreditava hora nenhuma. E aí a gente se ousou acreditar. Eu acho que dava certo. Tomei gosto. Não imaginei que ia tomar gosto nunca. Ainda fiquei desejando voltar para a Olimpíada do Colégio e ter ido para o meio do campo ao invés de ter ficado no gol, porque eu também era muito... E tinha que parar em algum lugar, parava no gol. Não queria ousar, chutar uma bola. Mas me impressionei com o quanto eu gostei, para ser bem sincera. Que legal. Não, está muito legal. Os cenas de vocês estão ótimas. E vem cá, e daí esse encontro em cena com o teu pai, quando a gente fez a coletiva online, que eu participei, ele falou que ele preferiu lá no set separar bem. E ele disse que não sabia nem como você ia reagir. Porque ele falou, não, vai ser a atriz. Como que para você foi isso também? Foi até mais fácil? Era algo que você já queria no início para separar bem? Porque eu já li todas as entrevistas, cada um tem o seu tipo de preparação diferente. É um trabalho muito subjetivo. E o estado de concentração, eu estava aprendendo, é isso, eu estava aprendendo como que eu ia lidar, o que eu precisava para me concentrar, o que me garantiria um bom dia de trabalho, o que eu precisava naquele dia. Tentativas diversas. Às vezes eu dizia, não, eu acho que eu preciso ficar lendo entre uma cena e outra, esperando ali no camarim. E aí eu experimentando, não, isso aqui não deu certo, fiquei meio, fiquei com a cabeça meio avoada nesse dia, não sei o quê. Então é isso, a gente vai se descobrindo do nosso método. E meu pai sempre me deixou aberta para tudo, desde a escolha da profissão, até que curso eu queria fazer, ele me deixava muito aberta. E nesse trabalho, eu acho que eu nem me impressionei muito com esse respeito ao meu espaço, que foi meio isso, o respeito ao espaço de descoberta, que ele me deu, eu acho que foi a melhor coisa possível, porque é isso, lá a gente está lá trabalhando numa mesma função, são dois atores, na hierarquia, ele não está numa outra função de direção e tal, que seria uma relação diferente, não, a gente está ali fazendo a mesma função e é um trabalho muito subjetivo, então também não teria nem tanto espaço para ele dizer assim se faz ou é assado que se faz. A gente gostava mais de conversar sobre a experiência do ator, o que é uma construção de um personagem em um lugar bem filosófico, que a gente já fazia quando eu estudava teatro, eu sou muito nerd, então eu levava para ele, ele trazia o que ele achava, mas nunca num lugar muito imperativo, meu pai é bem relax nesse lugar, não tem uma direção assim focal e me deixou também relax para ao longo do processo cada hora tentar uma maneira diferente de abordar ou de pensar uma cena, porque eu entendi que não tem uma resposta definitiva no trabalho do ator. E como é que foi, tá, depois passou por todo esse processo e a gente está vendo agora no ar, como é que está sendo em casa para ver, porque bem ou mal você tem dois monstros aí da televisão na tua casa, que é a Adriana e o Vladimir, né? E eles te assistindo, eles acabam ficando num outro lugar, tipo assim, meu Deus, que orgulho, você tem sentido isso também? Deixa um pouco assim as estrelas que eles estão da TV dizendo, meu Deus, a Agnes está arrasando, olha o que as pessoas estão falando. Acho que eu assisti já com eles, com amigos meus e no geral eu escuto mais amigos sendo muito encantados, assim, meus pais estão gostando muito, mas eles estão com uma visão técnica, assim, eu sinto essa, esse lugar assim, dessa, dessa indicação meio técnica, não indicação mais porque agora a gente já gravou tudo, né? O que eu estou absorvendo por mim mesma, pelos meus amigos, pelas respostas na internet das pessoas, pelos meus pais, eu estou guardando para um próximo trabalho porque é algo meio contínuo esse lugar, mas para a China está fechada a história, então até não dá muito para usar, não dá muito para ser assertivo nesse lugar de, ah, esse traço dela é interessante, tenta abrir, mas isso não ia dar certo, provavelmente, porque, quer dizer, não ia dar certo, é ótimo, agora não adianta mais porque agora ela já está formada, né? É uma obra fechada. Exato. Eles estão dando uma resposta muito positiva, que sempre me deixa muito feliz, mas com o seu lugar, sim, a sua cabeça de pessoas que estão vivendo essa profissão há muito tempo. Os meus amigos, já que agora são formados no Cital, eu já sinto um lugar mais com a minha amiga do que um lugar técnico. que legal, que bacana, mas é muito legal isso. E falar um pouquinho assim, geralmente, filhos, por exemplo, eu sou jornalista, não tenho nada a ver com a profissão do meu pai, tem gente, às vezes, que eu vejo na carreira de ator, de médico, de advogado, que às vezes quer ficar longe, né? Da carreira do pai. Você cresceu nisso, né? Você, enfim, você cresceu vendo o seu pai, vendo a Adriana e tal. Quando que você acha que em algum momento você quis ficar longe disso, ou desde o início você sentia que era ali o teu lugar que você queria ir? Essa pergunta é bem curiosa. Eu comecei a estudar em 2002, eu tinha cinco anos. E eu lembro de ficar completamente... Foi. E eu lembro de ficar muito encantada com o cheiro da coxia. Eu dizia, gente, o cheiro da coxia é o melhor cheiro que tem. É mistura de laquê com cedade e eu sei que eu vou fazer e eu tô animada pra fazer. Era um pouco esse lugar. E eu gostava muito daquilo, eu dizia que eu queria viver daquilo, mas é muito louco isso porque por mais que eles tivessem isso como profissão, demorou pra eu entender que era uma profissão palpável possível. Eu só achava completamente divertido e era a melhor sensação pra mim ir fazer uma peça no final de um curso, mas foi em 2016 que eu cheguei à conclusão de que eu queria realmente fazer isso como profissão. eu entrei em outra faculdade, psicologia, eu entrei dizendo que não era plano A, que era plano B, então querendo a atuação. É isso, eu nunca neguei que eu queria, mas talvez eu tenha ficado um pouquinho nervosa no início, aí botei outras coisas na frente, no início ali, né, da transição entre o ensino médio e a escolha profissional, então naquele momento de assumir, eu cheguei a botar psicologia ali na frente, fiquei um ano sem estudar, foi o único ano que eu fiquei sem estudar desde 2002 e senti muita falta, falei, ah, quer se ver, vamos admitir isso, né, que por mais que eu já dissesse que era uma plano A, eu não estava seguindo, não estava perseguindo nesse um ano que eu estava longe, então cheguei à conclusão de que era isso mesmo e dá para, por um lado, dá para dizer que eu nunca duvidei, por outro lado, eu consegui apontar esse momento em que deu um pouco de medo, ainda que eu não negasse, dava sim um pouquinho de medo. Que legal, e vem cá, para as pessoas que, você já contou isso para a gente, você entrou em teste que nem sabia de nada, enfim, e para quem não sabe, você já citou um pouquinho, você fez cal, você fez tablado, que são as principais escolas de teatro do Rio de Janeiro, enfim, você vem estudando há muito tempo, você fez muitas peças, no tablado, feliz ano velho, estava pesquisando algumas coisas, queria que você falasse um pouquinho do quão isso foi importante para você conseguir segurar uma tina hoje, segurar esse papel. Eu sou muito nerd, sempre fui, então, esse caminho todo me ajuda, assim como psicologia, me ajuda muito a encarar essa primeira personagem e entregar o que eu me sinto orgulhosa, eu valorizo muito estudar por causa disso, para ter certeza que eu estava dando o melhor que eu poderia dar na época que estava gravando, e eu acho que a bagagem do estudo me garante essa segurança e esse orgulho de olhar para mim e dizer, olha, ali eu estava aplicando tal coisa, tal coisa, eu sabia um pouquinho pelo menos o que eu estava fazendo ou o que eu gostaria de fazer. Se saiu, se não saiu, eu estou olhando agora, tem muita cena que eu olho e penso, ah, era para cá que eu estava indo, mas eu poderia ter ido um pouco mais para ficar mais clara para todos, também acho que não adianta eu ter um monte de ideia na cabeça e na hora de transmitir não conseguir transmitir. E essas peças ajudavam bastante nesse lugar também, toda experiência que a gente tem de fazer, a gente vê o quanto que a gente está pensando e matutando como estudiosos e está realmente transmitindo. Então, foi muito bom, especialmente esses lugares de curso, que as minhas peças foram todas através de cursos, que é um lugar que a gente pode experimentar mais, eu posso, num curso, fazer um juiz de 1600 com 68 anos, porque eu não preciso parecer um juiz para fazê-lo num curso, num teatro e num curso que a gente ainda está se propondo estudante. E o quanto que ter essa experiência de ser esse juiz não, por exemplo, me mostrou um lugar um pouco mais violento ou assertivo do que fazer sempre uma menina nova de 16 anos, caridade que eu tinha. E aí, essa assertividade, eu lembrei que eu tinha, por exemplo, quando eu fazia esse personagem. E a Tina precisa disso, olha, eu já tenho aqui uma lembrança de tal coisa. Então, o curso, esses estudos e o teatro, eles ajudam a gente a explorar os lugares que a gente tem dentro da gente e agora, no momento que a gente lê e sabe o que a gente precisa, a gente conseguir resgatar. Com muitas experiências, né? No geral, mas os cursos ajudaram bastante. Não, mas fica nítido isso. E vem cá, questão assim também do entendimento da profissão. A gente vendo você falando, tipo, a gente que está há anos aí, eu trabalho há 20 anos nisso, eu acompanhei toda a história na época do teu pai, quando você era pequena, enfim, né? Quando a sua mãe faleceu, a gente acompanha isso. E a gente vê hoje você super centrada, assim, porque você viveu essa fama toda, mas eu imagino que tendo dois artistas ali, você viu o que é essencial para ser atriz, né? Que não é nada de ser celebridade, que não é nada de fama, de luzes, que é muito mais, né? Acho que é uma coisa muito mais forte do ator em si, né? É, eu acho que eles também são pessoas muito centradas em passar para a gente o amor que eles têm pela profissão, a dedicação que eles têm pela profissão, e eu tentei ao máximo absorver isso, e eu acho que em alguma medida eu consegui pelo fato só pelo fato de ver que, enfim, o quanto que eu tratava aquele lugar ou a experiência de fazer essa novela com esse olhar de proteção desse lugar, de se sentir, sei lá, em algum lugar honrada de ter esse espaço, lembrar que é um trabalho, todo dia ir lá fazer um trabalho e entregar só isso, contar a história, né? Acho que diminuir um pouco tudo que pode ter ao redor. isso é fruto de eu olhar para eles e ver o amor, a dedicação de todo dia. Ah, eu queria dizer que eu adorei esse papo, a gente saber mais sobre você, sobre a sua história, sobre a Tina, sobre os bastidores, queria te agradecer muito, tá? Adorei, super obrigada. Obrigada, Luciana, foi um prazer conversar com você. Ai, que bom. Beijo, gente, acompanhando ela, hein? Isso, isso. Beijo. E aí, tchau, tchau. Obrigado.